O Mekamaru tinha acabado de despertar o seu verdadeiro poder, na qual ele juntou por mais de 10 anos, e decidiu usar todo esse grande poder contra o Mahito, que mesmo sendo de nível especial, não estava conseguindo tancar o Mekamaru, que tem várias cartas na manga para derrotar ele. Se você não parar, eu vou ter que te arrancar daí! Toma isso! Ganhar o milagroso! Eu vou acabar logo com isso! De mísseis! Eu vou vencer!